Precisa nem falar nada, né? Acordei agora, moço. Mas é bom dormir. Acordei porque eu ia acordar ainda. Nove horas agora. Estou aqui para subir a Serra do Azeite. Cheguei ali no 500, ali morrendo, sono. Cheguei uma hora da manhã, eu acho que era ali. Eita! Olha, isso aí já está com sono. Quem botou para dormir está aqui, moço. Nossa, meu Deus do céu. É bom dormir, né? Rolo 15, bem louco. E agora temos aqui, tem que acelerar para descarregar. Acelerar não, tem que pôr. Para onde eu vou descarregar, é só chegar e descarregar para eu estar puxando. Aí está boa. É muito mistério. Tchau, mano. E eu não sabia o quanto que seja. O que é o que é, mano? Eu não lembro. Eu ia falar uma coisa pra vocês, mas não me esqueci, cara. Eu lembro e falo de certo, só, velho, pegar na Napa de Aê. Olha, Gabriel, eu vou entrar aqui, né, pra falar. Não posso perder meu embalinho. Não, já viu. Tá, rapaziada, deu um carro vazio, agora é duas horas da tarde. Só esperar ver pra onde a Emelie vai mandar nós ir. Só ver onde a Emelie vai carregar. No posto aí pra tomar uma coca que tá calor. Vamos mais tá calor. Mas de onde eu for carregar, seja rápido. Ainda tem que eu chegar lá no mar, sem dar uma lavada no caminhão. Tá, nossa, mas tá sujo, velho. Sujo, sujo, sujo. Eu ia lavar sábado, mas aí... Quando eu fui encostar pra abastecer e lavar, eu tive que carregar a carreta pro Marcio. Aí eu perdi sábado a tarde toda, carregando a carreta, daí eu não quis lavar. Daí domingo também eu não quis lavar. O tempo tava feio pra chuva e coisa nada. Lágaram ando, daí eu não lavei. Mas daí hoje tá solando. Vou ficar pra lavar. Eu quero começar essa viagenzinha. Sexta-feira eu vou descer pra casa, eu acho que vai. Quinta ou sexta. Vamos ver. Se eu tiver quinta-feira aqui, eu vou descer com minutinho aqui. Se eu não tiver quinta-feira aqui, eu vou descer com mais sexta. Vamos ver que eu vou descer. E amanhã é aniversário do pai. Eu vou descer o valeu, velho. Só pra semana com o véio. Eu vou parar no postinho e pegar uma coca bem gelada e ir tomar. Bem de boa. Tá calor. Meu Deus. E SOS Carradas, como sempre. Aí. SOS Carradas, ó. Aí, ó. Costa Teixeira é show. Aqui na Barneck, aqui pra carregar. Aí, ó. Acho que deu ruim. Sei lá. Porque tem que ter capacete, colete, calça, botina. Eu só tenho a calça. Falta o capacete, colete. A botina. Daí, a M ficou de mandar por outro caminhão. Pra mim. Pra carregar. Eu não sei quem é o outro caminhão que vai vir carregar. E o que resta é esperar. Já é três, quase quatro horas da tarde. Olha. Tenho louco. Vou sair tarde daqui pra caramba, pode ter certeza. Eu nunca carreguei aqui, mas os guris já carregaram um monte de vez. Tem dia que posa de um dia pro outro pra carregar. Vamos ver o que que vai dar, né? O que que vai ser demais. Vai esperar alguém trazer o bagulho aí pra... Vai lá dar entrada na portaria. Não pode nem dar entrada. Se não tiver, se não tiver de calça, botina, capacete, sapato. Vai esperar alguém trazer aí pra ir lá dar entrada pra depois carregar. E depois se botar, né? Enquanto isso eu vou dormir e pedir um açaí. Não tem muito o que fazer. E tá calor. E já era lavar o caminhão hoje também. E aí uma viagem com isso. Ah, é pra acabar, né? Peraí. Tive que vir atrás de coisa pra comprar. De capacete, botina. Tu é louco, moço. Pra poder carregar. Porque o caminhão do Tom... O Tom ia vir e ia trazer as coisas pra mim. Aí o caminhão dele deu problema. Vem. Vem. Que ganho. Quarenta e sete filhos de colete. Quarenta e sete a bota. Capacete que eu achei barato. Deixei seis filhos. Não vale nada, velho. Ei, meu Deus do céu. Agora vamos lá ver se eu consigo carregar, né? Ei. Não, botei. Só por Deus. Eu botei no GPS, material, aconselho ali. Daí apareceu um... Ah, daí eu peguei e me botei na localização ali. E eu não sabia, nunca tinha ido ali, né? Nunca tinha andado em Orocarim. Viu assim, né? Ah, mas deu numa estrada de chão, banhadão. Uma favela lá do dia, hein? Ai, ai, ai. Nossa rua estreita aqui, olha. Só por Deus, cara. Ei, sete carreira e o cara já tá andando agora. E já não saí do lugar nenhum, mas... Agora eu vou retornar aqui pra... Vai lá pra Barneck. Marcar a vez, vai carregar. Olha, eu já indo caminhão que não disperse nada. Meu Deus do céu. Pensando caminhãozinho que é ruim de manobra. Não disperse nada, 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 nada. Uma rotatória da esquerda passei de boa. Pra fazer e ele não disperse. Você tá doido, moço. Antezão aqui, Aral, cara. Eu nunca tinha vindo aqui. Mas lá pra parte que eu fui lá, não gostei. Eu fui pra lá, quer ver. Fui pra lá. Pra aquele lado de lá. Nossa, uma biboca, moço. Você tá doido. Se Deus quiser, vai dar certo. Bora lá carregar. Bora lá carregar. Transcrição e Legendas Pedro Negri